E aí, humanidade youtuber, aqui quem fala o Dedenos e eu tô trazendo hoje um vídeo de novidades pra vocês e também o motivo dessa minha pequena ausência no canal. Foi, primeiramente, eu tô começando um clã, um clã, assim, vai ser foda esse clã. Eu tô com os meus membros, atualmente é o Bruno Caprio, eu vou deixar o canal nele da descrição, que ele tá começando o canal no YouTube agora. E, caso vocês não conheçam, é o Azeblakes, ele também vai tá nesse clã. O nome do clã é The Nobody, ou Ninguém, Os Ninguens, assim dizer. Eu não sei por que eu quis utilizar esse nome, mas o link do canal do clã também vou deixar aí na descrição. Quero muito que vocês chequem e se inscrevam no canal, porque realmente vai ser foda, eu recomendo. E o outro motivo, esse gameplay de fundo, vocês devem tá vendo, é um nuclear que eu peguei em slums, com MSMC, sem silenciador, sem ghost, sem essas viadagens de hoje em dia. E, bom, esse vídeo também saiu no Codex, eu dei umas dicas pra galera de como pegar nuclear, assim, modos mais fáceis, armas mais fáceis. E eu vou deixar o link também do vídeo na descrição, então, esse vídeo vai ter bastante link na descrição, quero que vocês chequem e se inscrevam em todos os canais que eu deixar. E, bom, galera, eu tô preparando uma montagem pra vocês, como vocês devem ter visto, eu soltei o preview dela alguns dias, e isso tava me ocupando muito tempo em editar, pegar os clipes, e eu fiquei meio ausente, assim, no canal, mas já tô de volta. Eu já tô com bastante gameplay, assim, DBL2, eu tô com umas gameplays também de MW3 aleatórias pra soltar pra vocês, mas isso é a parte. Então, curtam aí a gameplay, sexta-feira vai sair a minha montagem, e, bom, galera, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dê um like favorito, se inscreva no canal, e curtam a minha partida do nuclear. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Música 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 Música